Hoje no Roblox eu decidi criar uma conta nova E chamar meu amigo Crazy pra fazer um desafio No Blox Fruits Bom Crazy, hoje o desafio é valendo 5 mil Robux, tá? E eu sou Shark 5 mil Robux? 5 mil Robux Mas tem que ver qual de nós dois primeiro Consegue roletar uma fruta Ah, GG, né? Vai começar como? Pegando missão? Eu acho que sim. Mano, eu vou testar Que eu quero ver quanto que a missão vai dar dinheiro, mano Ah, pô, dá 350, é muito pouco 350, mas é nem questão da missão, tá ligado? Pra pegar um level? É Porque tem que ser level 27 Pra roletar? Sim Não, você pode roletar no level 0 Pode? Pode É sério? Nossa, não sabia disso não Já até sei o que você vai fazer, você vai ficar pegando um monte de baú, né? É, eu vou só fazer, vou só terminar a missão Só pra mim colocar um negocinho, tá ligado? Eu também, vou fazer a mesma coisa Vou pegar só uma missão, vou fazer um negocinho E já vou sair aqui dessa ilha Cara, eu acho que pode roletar no level 0, tá? Não é uma certeza 100% não, mas eu tenho quase certeza Ah, se puder, é GG Zero não, não é porque eu tô 1 E depois eu vou passar É, não, level 0 leva que você entra no jogo, né? Não, sim, sim, mas Ah, mas só de fazer uma missão já upa Quer ver? Vamos dar uma olhada nisso agora Você já tá na outra ilha? Ah, já tô indo já Caraca, tu tá doido Primeiro que eu vou colocar tudo nisso aqui de status Deixa eu ver a próxima aí Nossa, eu acho que eu até sei qual você vai colocar Ok Eu sei lá, mas Posso chutar? Chuta aí, fala aí Espada Não, tá louco? Nada a ver Não? Não, lógico que não, tá louco Cara, bom O pouco, eu sou Sharkman Tipo, se eu não me engano Eu acho que o Sharkman no início ele já nada um pouco mais rápido Você já foi nadando? Já, tô indo nadando, eu sou Sharkman Nossa, eu nem sei... É verdade, né, mano? Então, eu tenho que vir aqui Se eu não me engano, pode roletar a partida do level 0 Do 0? Vê aí Uhum, vamos ver isso agora Cara, eu vou fazer só um mini teste Mas eu acho que eu vou perder Porque eu já tô perdendo muito tempo aqui nessa outra ilha Talvez Não, mas eu tenho uma mini estratégia Deixa eu ver aqui Bom, o desafio é só quem consegue roletar primeiro, mano É, vai muito Robux É 5 mil Robux, velho, é muita coisa Não, não, tem problema não Deixa eu ver aqui se dá pra roletar Ó, level 5 Ah, nossa, level 50 pra roletar o quê? É level 50? É Ixi, doido Ixi, rapaz Bom, a gente vai ter que upar, né? É Vamos pôr aí, então Vou até pegar level 50 Então, mas vai poder código? Ah, pode, é Usa tudo, hein Vou usar aqui também Ah, então GG, então É, pode usar, pode usar Bom, level 50 E sabe qual é o bom, Crazy? Qual é o bom? Você gastou dinheiro e eu não Putz, é mesmo Porque eu comprei espada e barco Não só você comprou Exato Você comprou espada e barco Eu não comprei nada Literalmente nada Então, tipo, todo o meu dinheiro Tá o dinheiro da missão E o dinheiro de derrotar Você tá com quanto de dinheiro? Eu tô com 60k, e você? Nossa, eu tô com 15 mil Sério? Sim Nossa Eu gastei mil na espada E eu acho que com barco Eu comprei 3 barcos Eu gastei 900 com barco Nossa, mano O bom é que eu já O bom é que eu pensei nisso, véi E o bom é que eu peguei o Eu peguei o Fishman Então, bom, pra mim foi bem suave, véi Eu só tô caçando o baú agora Então, é, porque você é nada É, então Vim aqui na ilha Cadê os baús? É, peguei a maioria já Só peguei um baú aqui Eu peguei a maioria já E daqui a pouco vai spawnar mais, mano Mandar real Bom Baú? É Eles spawnam rapidinho Sim, sim Nossa, eu tenho que derrotar esse bicho aqui É, hoje já foram todos bons nessa ilha já mesmo, mano Bom, valeu pelo barco, mano Tamo junto Ah, você vai usar meu barco? Não, eu vou tirar ele Ah Tá vendo como esse cara é, mano? Eu não vou tirar Porque senão eu teria que gastar mais dinheiro, véi Pra comprar de novo, exatamente É, então Perdeu o barco E você nada Não vai adiantar de nada Pra você vai Não, é, mas Eu tô te atrapalhando, cara É, ué Valendo 5 mil Robux, mano E eu preciso de pegar dinheiro Putz, é mesmo, né, véi Nossa, eu não pensei que você tava me atrapalhando Eu pensei que você pegou só pra deixar eu sem barco mesmo É, ué Eu não vou fazer eu gastar mais? Ué, então Ou você vai ter que gastar mais Ou você vai ter que ir nadando Porque agora eu tô com o seu barco Cara, eu vou ter que gastar mais Esse é o problema Você vai gastar mais? Eu não sei Nadando eu vou demorar muito Nossa, que pecado, véi Não, acho que eu não vou gastar não Acho que eu vou nadando Aí você vai falar Ai, nadando é isso Vai nadando que demora É, exatamente É isso mesmo Agora eu tô numa bolha sem saída Você vai nadando que demora mais Ou você vai no barco e gasta dinheiro E aí, o que você vai fazer, Crazy? Cara, eu acho que eu prefiro gastar um pouquinho de dinheiro, véi Eu tô pegando os baús que tem que pegar já Você já tá pegando mais baús? Óbvio Nossa Eu não sou nenhum bolo bobo, mano Bicho sortudo de vir nascer com raça, viu? É, tem que ser sorte Só uma vez na minha vida que eu nasci na minha conta principal como mink Você comprou outro barco? Ainda não Beleza, então vou continuar usando o teu Esse sumiu? Não Nossa Nossa Eu acho que ainda tá aqui, ainda Deixa eu ver Você tá indo pra outra ilha? Tô Fazer o quê? Vai pegar mais dinheiro? Vou pegar mais Vou ver quanto é que custa pra dar o random fruit pra pegar mais dinheiro Então, é que custa 80 mil, né? Custa 80 mil, certeza? É, isso aí, certeza, né? Vai lá atrás dos outros baús lá Não, nem ferrando Vou lá ver Vai voltar pra ver mesmo? Óbvio Eu tô com 60 mil já em um barco O que me enquete? Nossa Que mandraque esse cara, viu? E de frente de você, você colocou ponto em espada, certo? Aham Eu coloquei em soco pra upar energia e eu ficar mais rápido Aí você tem energia, né? Aí eu consigo dar mais dash Cara, é porque o pior é que eu não pensei no dash Eu pensei em colocar em espada pra ter o maior dano Só que na real eu não sei nem se eu tenho... Se o dano de espada é tão maior do que o na mão Porque, tipo, tô dando 28 de dano na espada É, cara, eu tenho que ver quanto que eu dou dano na mão Deixa eu ver aqui Então, vê aí Tô dando 41, véi Nossa, você tem quantos pontos? Mas você só opou só em... Eu opei muito em soco e só um pouquinho em defesa Pra eu conseguir tancar e fazer as missões Então, é que eu tive que upar em 3 coisas Eu opei 20 em soco, 35 em defesa e... Ai, crazy Você já girou? É 32k pra girar Nossa, pior que eu tenho quase esse dinheiro, cara Caraca Mano, parece que não ter gastado dinheiro valeu muito a pena Cara, eu deveria ter gravado a gente upando, mano Porque, tipo, o que a gente mais demorou pra fazer foi upar Agora, pra comprar... Nossa, eu peguei uma fruta legal Qual a fruta você viu? Quer ver? Vai atrás aqui, onde eu tô? Você já roubou meu barco? Tá, vou levar, vou levar Relaxa Já roubou tudo Eu tô aqui caçando dinheiro Relaxa, relaxa Tô levando Se for boa mesmo, eu uso Ela é boa mesmo? Porra, muito boa Eu uso, eu uso Ah, você vai curtir ela Relaxa Caraca, Crazy 5 mil Robux foi assim, ó Mano, mas você não pensou em não gastar o dinheiro? Cara, eu fiquei meio que indeciso entre gastar ou não, tá ligado? Porque, tipo assim Na real, eu fui burro mesmo Eu pensei em upar mais rápido Eu falei Nossa, eu vou upar muito rápido Eu vou ter dano em espada É, foi o que eu pensei Vou ter dano em espada Vou arrebentar a boca do balão E aí, o que aconteceu? Tá vendo? Cara, tu foi burro, mano Porque, tipo... Enquanto você não tem nem 32 carros Eu já tava com 60 Porque eu não gasto em dinheiro com nada Nada, nada Mano, você tem noção do que é nada mesmo? Eu não gasto em dinheiro com nada Eu não comprei um barco Eu não comprei uma espada Eu não fiz nada Eu só upei o soco E upei a defesa Só isso E, tipo... Bom, eu sou o Fischman Então, eu não sei se sou nada mais apto na primeira já Ou não, mas, tipo... Bom, isso aqui eu sei que... Não, eu acho que nada sim É, eu acho que nada sim também Olha qual foi que eu peguei Vem cá ver Deixa eu ver Tô voltando aí Pra tu ver que eu não roubei Cadê você? Tô aqui, ó Perto aqui, ó Pulando Perto do seu barco Ah, tá perto do meu barco Obrigado Olha só Ah, dropa aí, dropa aí Ah, dos giros Eu não, vou comer Eu que ganhei Não, por que você vai comer? Porque aí você vai ter uma fruta Não vai comer, não Vem cá, vem cá Ah, mano Toma, toma Nossa Eu acho que sim É, eu tenho certeza que sim, mano Beleza Nossa, olha isso Beleza Nossa Eu tenho certeza que sim, velho O bicho me matou O bicho deu o last hit ainda, mas eu te mato, velho Ah, mano Não gostei disso Ah, tô magoado Ué, cara Eu tenho lá culpa Não, é porque, tipo A minha mente não é tão boa, tá ligado? Falei Vou upar rápido Vou ficar forte muito rápido Com açúcar no leite Aí o que aconteceu? Açúcar no leite? É, ué Nunca tomou leite com açúcar? O complicado é que você chegou nessa ilha aqui, mano E eu já tinha, tipo, rapecado os baús, cara Então é, eu cheguei e só peguei um baú só Eu acho que isso te ferrou um pouco, mano E aqui é onde tem o baú de diamante, cara Que é o baú azul Então E ele dá 3 mil, não é? É, dá bastante dinheiro, velho Nossa E eu não peguei Mano, eu não comprei nada, cara É surreal, mano Como eu fiz isso aqui Eu não comprei bosta nenhuma Foi quem derrotar mob Ganhar dinheiro dos mob E pegar o dinheiro da missão pra conseguir roletar Mano, você tem noção que ainda sobrou 30 mil ainda? Ah, então dá pra dar outra roletada já, já Daqui 2 horas, né? Daqui 2 horas Já, já Então é que daqui 2 horas você vai voltar aqui nessa conta Vai roletar e você vai falar Oh, no Aí eu já voltei roletada Eu falei lá, ganhei Eu posso comprar uma katana se eu quiser É igual a... Katana? Katana dupla É igual a que eu tenho? Ah, a dupla, melhor ainda Eu posso comprar a dupla que é melhor Quanto ela custa? 12 mil, eu tenho 30 Nossa, acho que eu vou comprar, né? Não preciso mais rodar fruta Já tô lascado Já tá na merda, já tá com toda a espada, né? Já tô ruim, tô com dano em espada Já tá todo cagado já, né, mano? Fazer o quê? Então, né? Puts, cara Mano, eu tô com pena de você, mano Sério Ah, que eu pensei no dano e não no... Caraca, eu esqueci totalmente Porque era 5 mil robux, cara Nossa, agora o meu dano tá bom, ó É, agora o dano tá 32 Eu acho que os estados também estão fracos, mano Comparado ao meu Eu acho que tipo... Sim, sim Porque você opõe duas coisas Eu tinha que colocar um pouquinho no soco pra ter energia Ah, é verdade, né? Eu coloquei 15 no soco 30 em... Ah, é, true Então é isso 30 em defesa e 70 na espada Mano, pra você ter noção Eu tenho 49 em defesa e 100 em soco Nossa, eu tenho 70 na espada É, caraca, mano É, meus estados estão bem mais superiorizados ao teu, velho E por que você não tá indo para o outro carinha lá? Eu? É Ah, preguiça Ah, tá, beleza Porque o outro dá mó dano Eu tô aqui só não Pifum, viu? Ó, meu dano Esse game não é matar o bug Meu dano já é bem alto já, cara Quem diria que o estilo de luta e combate ia ajudar em alguma coisa? Sem contar que ele tá maestria 40, então Eu dou mais dano ainda Tá maestria 40 já? Sim, ué Eu só usei ele Ah, é Eu tô aqui maestria 10 aqui, ó Bem op Caraca, bom, Cris Eu acho que é melhor você focar e não upar a espada Eu vou ter que pensar mais, na real Um pouquinho mais Não upar a espada e não comprar barco, cara Porque isso aí já é uma perca de dinheiro E não dá pra perder dinheiro num desafio desse E não dá pra perder dinheiro 3 4 Obrigado.